Olá, você que é veterano ou pensionista da Força Aérea Brasileira e precisa fazer a sua prova de vida. Não esqueça que é possível fazer o procedimento de forma digital, sem precisar sair de casa. Por meio do app gov.br, para quem tem cadastro biométrico no Tribunal Superior Eleitoral. Veja só como é fácil navegar. Vá até a loja virtual do seu aparelho celular, baixe o aplicativo gov.br, abra o app e siga as instruções da ferramenta. Clique em Começar, depois em Entrar com gov.br, digite o seu CPF e a senha que você cadastrou no portal. Agora é a parte do vídeo selfie. Autorize o aplicativo a fazer o reconhecimento facial. Siga as instruções, fazendo o que é pedido na tela. Nesse momento, evite o uso de acessórios ou de máscara, fotos muito perto ou muito longe, ângulos exagerados, ambiente muito claro ou muito escuro. É necessário identificar todos os pontos da sua face, como olhos, boca, nariz e orelhas. Se você gostou da foto, clique em Sim, Enviar. Pronto! Agora você pode conferir o processamento da operação no aplicativo, clicando na respectiva prova de vida. Parabéns! Você realizou a sua prova de vida. Você pode fazer o procedimento também pelo Portal do Militar. Acesse o endereço apl1.sti.fab.mil.br barra portal, apenas no seu celular. Ao entrar na página, a tela de login único será apresentada. Insira o seu CPF e a senha. Clique no botão Entrar. Ei, veterano! Se aparecer uma mensagem para validar a declaração de beneficiários do ano, clique no link da mensagem para regularizar a situação. Existem duas formas de acesso. Pelo menu superior, prova de vida, ou pelo link, clique em Continuar. Em seguida, apresentamos os termos de uso e política de privacidade. Leia e concorde com as condições. Pronto! Basta apenas avaliar a experiência e responder a pesquisa para finalizar. Estando tudo certo na realização da prova de vida, ao acessar novamente o Portal do Militar, aparecerá que o seu CPF está em dia com a declaração da prova de vida. Caso algum procedimento tenha falhado durante o processo, o usuário será informado que precisará comparecer à OM de vinculação para realizar a prova de vida presencialmente. Se você preferir fazer o procedimento pessoalmente, basta apresentar um documento oficial com foto em um dos seguintes locais. Caixa Econômica Federal para Correntistas do Banco, Organização Militar de Vinculação ou a OM da FAB mais próxima, Organização Militar da Marinha ou do Exército, caso vinculado resida onde não há OM da FAB. Caso resida no exterior, sede de Comissão Militar, na sede de Adidância Militar ou em Consulados e Embaixadas. Caso vinculado esteja impossibilitado de realizar pessoalmente sua atualização cadastral para a prova de vida, um representante legal, com um documento de representação dentro da validade, poderá realizar o procedimento. Viu só? O que não faltam são opções para você cumprir essa missão. E se tiver qualquer dúvida, acesse www.fab.mil.br barra sdvp. Gostou? Compartilhe com a família Força Aérea. Brasil. Essa é a nossa força.